Deus enviou Seu Filho amado Para morrer Em meu lugar Na cruz pagou Por meus pecados Ressuscitou O meu Jesus E vivo está Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas hoje eu sei Hoje eu sei Que a minha vida Está nas mãos De meu Jesus Que vivo está E quando enfim Chegar o dia Em que a morte Me visitar Com meu Senhor Terei vitória Pois lá na glória Mas hoje eu sei Hoje eu sei Que a minha vida Minha vida Está nas mãos De meu Jesus Que vivo está 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 nas mãos De meu Jesus Que vivo está Oh, yes Terei Tá nas mãos Terei 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 Terei